Escuta aqui, boca aberta, pode engolir o teu ranço. Tu é mesmo um corno manso. Eu comi a tua mulher. Se esfregou, sabe como é? Me obriguei a dar um trato. E a culpa é tua, seu ingrato. Por não dar prazer pra ela. Pois tu não come o cu dela. Nem bota a cara no mato. Tu sai pra beber cachaça. Volta falando besteira. Dá uma fodinha ligeira. Vira pro lado e já ronca. E é isso que ela tem bronca. E é isso que ela reclama. E é claro que ela te ama. Só tá sendo uma comida. E embora seja inibida. Quer ser uma puta na cama. Eu garanto que tu gosta. Que ela faça uma chupeta. Mas tu não chupa a buceta. É uma amante de bosta. Tu acha que ela não gosta. Ela me disse que adora. Ficou assim meia hora. Se retorcendo e gritando. E eu, faceiro chupando. O grelo da tua senhora. Não adianta ficar bravo. Nem prometer me dar tiro. O que eu disse eu não retiro. De ti eu não tenho medo. Mas vou guardar teu segredo. Com teu chifre. Eu me comovo. Não vou espalhar pro povo. Tu merece o meu respeito. Mas vê se fode direito. Se não eu como de novo. Eu tô contando pra ti. Eu fodi a tua patroa. Mas tem uma pergunta boa. Que acabou de me ocorrer. Se tu não sabe foder. E eu só uma vez atolei. Uma coisa eu esqueci. E um pensamento me vem. Que ela fode muito bem. E não foi eu que ensinei. Acho bom tu ficar esperto. Tem mais alguém te corneando. E a tua cabeça coçando. Garanto que não é caspa. É um baita par de aspa. De algum comedor pissudo. Que tá botando o graúdo. Na racha da tua mulher. Se tu não dá o que ela quer. Tem mais que ser bampudo. E a tua cabeça coçando. E a tua cabeça coçando. Obrigado.